O criador dessa música, Prata Quero ver todo mundo cantando junto Não é só vibração Pensando em já, pensando na paz, pensando no amor Um anjo do céu, que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Tua tá cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu, que me escolheu Seria o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Toda a cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não... Cadê a galera? Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Marley! Marley! Oh, 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 oh I remember when the wind used to see In the government tarred and trenched town Oh, 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 it's up in the hypocrite Then you say what? People get you to mingle with me Good friends we are Oh, good friends with lust Along the way Yeah, in this bright future You can't forget the past Yeah, yeah, yeah Dry your tears I say Yeah, yeah No woman, no crime No woman, no crime Hey, hey, baby Oh, 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 oh Dear sister Don't shut my tears No, no woman, no, woman, no crime O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu voto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Glória cristalina Tem toda a inocência É só você Vem, oh, meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh, meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh, meu bem Não chore não Vem, oh, meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh, meu bem Não chore não Vem, oh, meu bem Não chore não Vem, oh, meu bem Não chore não Obrigado.